A pandemia foi o tema principal da reunião de plenário desta terça-feira. O Estado de Minas tem batido recordes em número de mortes por complicações da Covid-19. Na tentativa de controlar a transmissão, quase todas as regiões estão na onda roxa, quando é permitido apenas o funcionamento dos serviços essenciais. O lockdown foi criticado pelo deputado Carlos Henrique. Segundo o parlamentar, não há comprovação sobre a eficiência do isolamento e as consequências têm sido o aumento do desemprego, da pobreza e dos conflitos familiares. Nós precisamos realmente rever essa lógica cruel, perversa, de confinar as pessoas dentro de suas casas. Nós temos que, de fato, fomentar a economia no nosso país. Nós precisamos ter a cautela devida. Nós precisamos, atores políticos, fomentar políticas públicas que fortaleçam cada vez mais o nosso sistema de saúde, que se mostrou agora incapaz de combater, nesse momento, esse vírus que se alastrou por todo o nosso país e pelo mundo. O desenvolvimento de uma das vacinas consideradas mais promissoras no país foi o destaque da deputada Laura Serrano. O projeto é da UFMG e os testes feitos em camundongos apresentaram eficácia de 100%, inclusive para as variantes do coronavírus. A deputada destinou parte das emendas parlamentares para ajudar no financiamento das próximas etapas da pesquisa. A vacina deve começar a ser testada em humanos no segundo semestre. Os pesquisadores, os cientistas e, inclusive, muitos infectologistas avaliam que haverá necessidade de a gente tomar novas doses anuais da vacina contra a Covid-19. Com as variantes que estão acontecendo do novo coronavírus, é provável que a gente precise repetir essas doses nos próximos anos. Como eu disse, há exemplo do que acontece hoje com a vacinação contra a gripe e ter uma produção nacional e uma produção mineira é algo estrategicamente muito importante para a gente poder manter nossa população protegida. A demora na vacinação, as limitações do auxílio emergencial e a defesa do tratamento precoce para a Covid-19 com medicamentos sem comprovação científica foram críticas do deputado Cristiano Silveira à gestão da pandemia feita pelo governo federal e estadual. Ele ainda apresentou um requerimento a ser encaminhado à Secretaria de Saúde para evitar o corte de parte do auxílio alimentação dos servidores. É que, segundo o deputado, o rigor do cumprimento da jornada dos servidores da FEMIG tem prejudicado trabalhadores por atrasos mínimos. Solicita-se, nesse sentido, que seja estabelecido um período de tolerância de pelo menos 10 minutos para os servidores, evitando que eles sofram deduções por atrasos insignificantes. Além disso, requer-se que seja facultada a possibilidade de compensação de eventuais atrasos no dia do trabalho posterior. De críticas a elogios, a intenção do governo do estado de enviar R$ 35 milhões para a Unimontes, Universidade do Norte Mineiro, foi citada pelo deputado Arlen Santiago. O parlamentar sugeriu que parte da verba sirva para reativar as escolas técnicas. A gente quer sugerir ao governador Zema que ele possa também assumir essas escolas técnicas e que desde o ensino fundamental nessas cidades do Norte de Minas, também lá em Joaíma, que a gente possa ter cursos profissionalizantes para essa juventude inteligente e competente dessa parte do estado que é o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri. Também do Norte de Minas, o deputado Carlos Pimenta reforçou a necessidade de ampliar e acelerar a vacinação em todo o estado. Especialmente em Montes Claros, ele pediu a inclusão dos trabalhadores do hospital universitário e clínicas. Aqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando lá nas UTIs, dos prontos-socorros, eles foram vacinados. Mas existem clínicas como a obstetrícia, que ainda tem gente que não foi vacinada, a ortopedia, aqueles funcionários que entram dentro do CTI para fazer a limpeza, aquele pessoal da TI, da tecnologia da informação, que muitas vezes são obrigados a entrar dentro de um CTI para consertar um respirador, um monitor. Todo esse corpo de funcionários que trabalham no hospital, eles precisam ser vacinados. Música 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 Obrigado.